Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentido para Viver. O tema se tratado neste vídeo se refere aos alimentos que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. O primeiro alimento é o brócolis. O brócolis é um alimento que possui poucos carboidratos e bastante fibra. Nesse sentido, não aumenta os níveis de açúcar no sangue após a sua ingestão. Além disso, os estudos mostram que o sulforafano é um componente presente no brócolis que auxilia no aumento da sensibilidade à insulina, o que promove a redução do açúcar no sangue. Note que o sulforafano é considerado um dos antioxidantes mais potentes da natureza. Uma dica é não fritar e nem cozinhar por muito tempo o brócolis, uma vez que em altas temperaturas degradam vários nutrientes contidos nele. Espinafre O espinafre é um alimento extremamente nutritivo que apresenta um baixo índice glicêmico, além de ter pouco carboidrato em sua composição. Devido a isso, é um alimento interessante no controle dos níveis de açúcar no sangue. Nozes As nozes apresentam boas quantidades de gordura, proteínas e fibras, o que lentifica a digestão dos alimentos e assim estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Aveia em flocos Devido às fibras presentes na aveia, a velocidade de absorção dos carboidratos pelo corpo é reduzida, o que equilibra o nível de açúcar no sangue. Portanto, é uma boa opção para auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue. Peixes Os peixes apresentam em sua composição gorduras ômega 3, que são importantes para a manutenção do coração, dos olhos e do cérebro. Além disso, a ingestão regular de peixes auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue. Limão Rico em vitamina C, ácido fólico, potássio e fibras, o limão não vai instabilizar os níveis de açúcar no sangue. Morango Rico em fibras, antioxidantes e minerais, o morango é considerado um excelente alimento no controle do açúcar no sangue. Quinoa A quinoa é um alimento bom para o controle de açúcar no sangue, visto que apresenta uma quantidade balanceada de carboidratos, fibras, gorduras e proteínas, além de seu índice glicêmico ser considerado baixo. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho para receber todas as notificações do sentido para viver e inscreva-se no nosso canal. Para finalizar, saiba que a construção de um mundo melhor deve se iniciar por nós. Façamos a nossa parte e vivamos em plenitude. Gratidão a todos! Gratidão a todos! Past smelling